Música Fudei Você é moleque mesmo, ainda vem com brincadeirinha Fudei 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 Se eu falo mentira, você é mentira Se eu falo verdade, você quer brincar? Tá de brincadeira? I'm super commits, 67, giant Eu sou de grassroots Você falou candidato, sou de todos Você gosta candidato, que queria Eu acho que você gostou O que é isso?